Depois desce mãe Tchau Maria Tocen, obrigado Foi nada Vocês perderam uma guria caiu na água Vai Maria Fica assim Vai dentro foto nossa Nadando Mas eu vou molhar a nossa lenda Eu não vou estragar Tu vai ser obrigado a ser O seu caminho Ou o seu Pode nadar aqui na Brasília Pode nadar Fica mais ali assim Ali não tem mata Tá vendo? Aqui Aqui É Só vou ir Você tem que falar Isso vem, deve ser mesmo Vai aqui Maria O que o pai falou? Se fizer só assim Olha aqui Viu Viu? 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 Tem que aprender a fazer isso Vai Maria Tua hein Ela tá muito fria A água Tá mesmo Tá fria Tá velada Não tá? Não tá gelada? Vai tomar banho gelada? Eu já tô tentando sair Eu tô tentando sair Eu tô tentando sair pai Tá te tentando sair? Aham Duvido me pegar Duvido me pegar Olha eu aqui Duvido me pegar Eu vou jogar Então bora Então bora Não vai derrubar Não vai derrubar Não vai derrubar Tu olha a cara dela pai Não vai derrubar hein Olha ali Não vai derrubar Gente, desculpa Não vai derrubar Eu não vejo nada Flau vai me pegar Tu vai me derrubar? Não Promete Olha tua cara, tu tá mentindo Mas eu prometo Eu tô com medo de não ter evento O pai tá indo te pegar Vai lá na beirada Vai lá na beirada Caralho de pau Olha Maria, se tu me derrubar Tu não vai derrubar Eu não tô brincando É sério O que é derrubar carinha? Você já tá vindo Tá, vem derrubar Eu não tô Você não vai mesmo? Tá bom Hã? Eu vou então indo profundo já De vocês que não me amam Você não vai derrubar mesmo? Não Goste que ele tá em si? Pode Então vai lá na beirada Por que? A gente pega lá na beirada Como é que vai entrar? A gente pega lá na beirada Ali, a pessoa me derrubar Cai ai 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 Cai ai ai Cai então a frena pega Por que? Não quero derrubar Por que? Tu quer derrubar? Não, eu quero nadar Você vem Eu quero ir nadar assim Sozinho Aqui? Aqui na frente, pai. Senta, Maria. Vai me derrubar. Acho bom te sentar. Senta. Senta, para não me derrubar. Pode. Você me derruba. Para de gritar. Traz em cá, me solva. Me solva. Me solva. Traz em cá. Traz em... Socorro. Eu quero ir para a terra firme. Eu quero ir para a terra firme. Vai, vai lá, que tem mais, vai. Hum, vem, vem. Vem, vem. Vai, vai pra lá. Ai, eu não vou pegar aqui. Tá doido. Ai, eu adoro aqui. Tá lindo, bão. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. É, vem. Se for lembra de tu, vou pegar lá no bote, vou chegar lá, tá fechado. Vem, vem. Vem, vem, vem. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas a Maria já tomou banho já, mergulhou? A Maria mergulhou Como, Maria? Ela caiu ali Ela foi sair e caiu, daí viu que a água estava boa ficou dentro da água Vai Maria, vai, vai Eu caí ali com a mãe! Ô Maria, eu estou filmando, vai lá, cai! Ou então passa lá para a tua mãe, vai lá com a tua mãe! Não, eu vou botar lá! Faz igual eu fiz, cara, sai a encostar do lado! Eu vou botar lá para ela passar lá! Vai lá, Françelli! Bota ali! Françelli, vem aqui, Françelli! Aqui, aqui, eu cortei aqui! Não vai cair aí, mulher! Ai, mãe, só mordiu! E o pior é que ela está sem bichos! E o pior é que ela está sem bichos! E o pior é que ela está sem bichos! E ela está sem bichos! Ai, ai, ai! Ô, ô! Ó, ó! Olha, Maria, passa! O que foi isso? O porco ao vivo? A Maria vai sozinha não, né? Só tem que gritar menos, vai! Ela vai contigo! Não, vai sozinha! Então, deixa eu ir! Mas o pai quer ir, filha! Ela vai só mais um pouquinho! Depois o pai pega de novo! Para! Não, pera! Hoje mesmo, por dia de amanhã, a gente é irmãs! A gente não compete! E aí, gol! Bem feito! Ó, eu aqui! Bate nela, Maria! Bate nela! Derruba ela, Maria! Não! Bate, bate! Vai! Carrinho bate, bate! Luciano e Luciano! Vai cair! Grande Luciano, Jeremias! Colega da Prefeitura! Eu não vou te derrubar! Da década passada! Agora é o momento do exibicionismo! Vai fazer uma ponte! Maria! Sem gritar! Sem gritos! Rema para trás, Tança! Rema para trás! Anda! Nossa! Para que gritar tanto? Vai! Rema para trás! Para sair daí! Aqui, Maria! Então vai, Fran! Já sabe sair uma videocassetada! Ao vivo! Quem sabe sair uma videocassetada ao vivo! Não! Mãe, me ajuda! Eu tenho medo desse lugar! Empurra para trás, filha! Eu não sei! Ê! Não conseguiu! Pega o remo! Segura o remo! E faz assim, ó! Na beiradinha! Andada! Calma! Não! Para o outro lado! Assim! Como está fazendo! Está vindo mais para cá! Para o outro lado! Isso! Vai! Está vendo? Isso! Bananeira agora! Bananeira! Eu não sei fazer bananeira! E aí, Maria! Conseguiu sair? Conseguiu! Está vendo? Conseguiu! Está vendo? Não! Essa aí já está emendada! Que eu emendei aí em cima! Tu que emendou! Não! Ela estava desenrolando! Daí eu enrolei! Enrolei e deixei aí! Maria! Minha vez! Tá! Vou ter que trazer outro stand-up para cá, será? Um para cada um! Professor, se é para ficar sentada, senta aqui no banco então! Eu acho que vou lá pegar a luz do Lelo para tentar pegar um camarão aqui! Vai que vem! Viu? Agora eu sei até me tirar de uma enroscada! Quero ver! Nossa! Sai da enroscada! Quero ver! Está muito boa! Sai da enroscada! Como é que é? Tirar da enroscada! Olha! Aqui será um encorregador! Aham! É para descer! Desceu o barco! Anda! Vem para cá rápido! Quero ver! Vira a volta para cá! Rema do outro lado para trás daí! Daí tu consegue! Para! Isso! Agora rema para frente! Aí! Aí! Aprendeu mesmo! Viu mãe! Aprendeu mesmo! Agora rema para frente para vir para frente! Olha! A Francieli está fazendo conta que vai cair! Vai Francieli! Faz! Faz borboleta! Faz borboletinha! Olha! Que lindinha a borboletinha na água! Olha! Olha! A Maria também sabe fazer! Faz Maria! É com a prancha não é para rebolar com a bunda! Igual a tua irmã! Vai Maria! Faz igual a tua irmã! Olha Fran! Faz do lado dela ali! Viu? Anda! Faz igual a tua irmã! Quero ver Maria! Não consegui igual ela! Olha! Olha! Conseguiu! Vai! Não é com a bunda guria! Com os pés! Bota mais para trás! Volta para trás! Vem! Vem! Vai! Vamos! Vem! 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 Vamos!